No mundo da ilusão No mundo da ilusão No mundo da ilusão No mundo da ilusão O meu peito se fez moradia Tanto faz se é noite ou dia Eu transformo em rocha o meu coração Posso me desequilibrar, tombar, mas não vou ao chão Me entrego a magia dolente do mundo Que oculta a razão e a razão Não quer a lucidez Quer saber que por hora seria Usual toda essa utopia De enganar sem lembrar que é o mundo real É preciso estabelecer, enfim, uma condição Me diz se você vai ou fica aqui em cima do muro Eu não quero mais não Em matéria de amor já sofri, já chorei E passei por lugares que só eu vencei Me envolvi com você procurando um amor Que eu já conhecia, mas só me enganei Na volta à realidade Eu vejo a verdade do mundo atual Às vezes pra muitos é triste cair na real Na volta à realidade Eu vejo a verdade do mundo atual Às vezes pra muitos é triste cair na real Na volta à realidade Eu vejo a verdade do mundo atual Às vezes pra muitos é triste cair na real Eu vejo a verdade do mundo atual